Olá, eu sou o Filme Vital e hoje vamos conversar sobre checagem dos fatos e fake news. O que essas três imagens têm em comum? A diferença de publicação das três imagens é de aproximadamente três a quatro meses, mas o que é percebido é que as três são imagens falsas. Porém, mesmo como informações falsas, as três tiveram um ápice de divulgação e de multiplicação em diversas redes sociais. O que acontece é que as fake news acabam se propagando muito mais do que as real news. Três em cada quatro brasileiros têm acesso à internet. Isso corresponde aproximadamente a 134 milhões de brasileiros. Porém, dentro desses 134 milhões, há diversos brasileiros que não têm acesso à informação da forma que chamamos como a informação clara, direta e objetiva. Desses 134 milhões, 89% acessam a internet pelo celular. E pelo celular, boa parte desses brasileiros acessam informações pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, onde normalmente vêm essas informações erradas. E aí, outro dado bem interessante para a gente poder começar a falar mais sobre fake news, é que boa parte dessas informações está concentrada no centro-oeste. Levando em consideração que os 134 milhões de brasileiros acessam muito mais a internet pelo celular, as regiões acabam se propagando de formas diferentes. O que percebemos é que nós, brasileiros, temos um impacto de 62% de já ter caído alguma vez em fake news. E desses 62%, boa parte disso está relacionado à política e à saúde. E falando em saúde, o que percebemos aqui é que 85% dos brasileiros não estão tão preocupados em verificar se aquela notícia é ou não verdadeira. E aí, nesse mundo de informação falsa, como que podemos nos prevenir? Como que podemos identificar se aquela informação é verdadeira ou não? Há um ano atrás, no começo da pandemia, diversos órgãos já trabalhavam com informações seguras. Como exemplo, a Fiocruz e a Abrasco, que já tinham sites com alto engajamento de informações, sempre trazendo informações para os brasileiros sobre doenças antes mesmo da pandemia. E dentro desse globo, tem o Ministério da Saúde, que antes da pandemia já tem um site com um banco de dados tanto focado em profissionais da área de saúde, quanto focado em informações voltadas para inovação e tecnologias relacionadas ao tema. Então, nós brasileiros devemos identificar dentro dessa base de dados aonde é mais interessante, levando em consideração quem já fazia isso antes. Dentro dessas informações, o que acabamos tendo? Plataformas e aplicativos que servem como um suporte a mais. E aí, dentro desse suporte, podemos dar o exemplo do YouTube, que só no último ano removeu mais de 30 mil vídeos que continham alguma informação falsa contra a Covid-19. Depois de um ano e depois de diversos vídeos e canais eliminados, o YouTube acabou gerando um filtro. Um filtro aonde, quando o vídeo entra na plataforma, ele já é identificado e passa por uma filtragem de fake news relacionado à pandemia. Caso tenha algum impacto negativo, esse vídeo é removido automaticamente da plataforma. O Google gerou uma plataforma aonde, acessando o site e pesquisando a sua cidade, você tem acesso a dados e a nuvens de pessoas contaminadas, locais de vacinação e dados em tempo real para você ficar sempre atualizado com a sua cidade. Além disso, você pode ver o histórico de contaminação mundial e ir filtrando a nível país, a nível continente, chegando a identificar no modelo de nuvem, quantas pessoas estão contaminadas no seu bairro. E o mais interessante é que tudo isso está a um simples acesso no www.google.covid19.com Como exemplos mais próximos, dentro desses 89% dos brasileiros que têm algum acesso à internet, o WhatsApp criou o Saúde Sem Fake News, aonde você pode se comunicar diretamente com uma conta no WhatsApp, mandar uma foto, um link, um texto e perguntar se aquilo é verdadeiro ou não. Essa conta demora em média de 8 a 12 horas para responder, mas até agora mais de 100 mil pesquisas já foram definidas na plataforma, aonde 80% correspondeu a informações falsas. Outro dado bem interessante é o do Ministério da Saúde, que após tantas fake news, acabou gerando o app Coronavírus SUS, onde além de trazer informações diárias sobre a doença, ele traz dados reais de vacinação, locais de vacinação, datas de quando você poderá ou não ser vacinado e histórico em relação ao impacto negativo da Covid na sua cidade. E para terminar, além do WhatsApp, o Telegram também gerou um grupo para falar continuamente sobre a pandemia. Um grupo que já conta com mais de 200 mil pessoas continuamente falando sobre o impacto negativo da pandemia e sobre as atualizações positivas em relação à vacina, em relação a novas formas de identificar se aquela notícia é verdadeira ou não. E um desses exemplos é a Prefeitura de São Paulo, que gerou um grupo no Telegram e dentro desse grupo, o Ministério da Saúde acabou gerando uma base de pessoas da área de saúde que se voluntariam para estar respondendo se aquela notícia é verdadeira ou não. Um dado bem interessante é que 50% das pessoas que fizeram ou ainda continuam interagindo com esse grupo têm acima de 50 anos, que está totalmente relacionado a fake news, tá? Muita gente que sofre ou em algum momento já caiu em uma fake news têm uma idade acima de 46 anos. E aí, como se manter seguro digitalmente, já que a gente está falando de notícias diárias que passam pelos nossos olhos continuamente, onde 89% dessas notícias acabam entrando em contato com a gente por redes sociais. uma boa parte aí é por e-mails e quase nada passa para a TV ou para mídias digitais com vídeo. E dentro desses dados, a gente percebe que os idosos têm uma tendência maior à propagação de fake news. E dentro desse contexto, boa parte das fake news, como vacinas que já foram liberadas, é só acessar por um link ou sites onde você pode cadastrar e agendar a sua vacina, acabaram virando uma espécie de golpe. Golpe onde muita gente está perdendo contas em banco, em aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram e até mesmo e-mail. Tudo porque a notícia que está em alta é a que mais propaga. Então, quando a gente fala de Covid, de vacina, no globo maior da pandemia, a gente está falando de um fácil acesso a golpe. E aí, dentro de como se prevenir, eu identifiquei seis pontos. O primeiro, que é o mais claro, é verificar a fonte. Então, se aquele site é um site confiável, se é um site que tem algo histórico que você pode identificar com outras notícias, além da pandemia, além de ações como vacina e outras doenças, um outro ponto é checar o público. Quem publicou aquilo, quem acompanha aquele site, ele foi encontrado em uma página do Facebook, do Instagram, ele tem o símbolo do cadeadozinho de segurança, se é um site confiável. Outro ponto é sempre prestar atenção na data da notícia. A gente acaba pegando aquela informação, lendo a primeira frase e repostando. Muitas vezes, essas notícias já passaram de três, seis meses, um ano, dois anos, de 20% a 29% das fake news tão relacionadas à data. Outro ponto é se aquela notícia é muito sensacionalista, se é algo muito impactante, se é algo novo, se é algo que está fora da realidade, tem que sempre ser verificado. O quinto ponto é se é uma coisa pejorativa ou preconceituosa, se em algum momento ali pode estar negativando alguma classe ou trazendo à tona algo que pode prejudicar alguém. E o último ponto é se você tiver alguma dúvida em relação à fonte, em relação ao link, é melhor nem clicar. Muita gente, três a cada cinco pessoas, evitam clicar em um link que achou suspeito. E isso é bom, porque normalmente esses links vêm pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo Instagram. Além disso, além da dúvida, a gente sempre tem que ficar atento, já que quando a gente fala de fake news, a maior arma está na sua mão e pode acabar prejudicando outra pessoa. Vou ficando por aqui, até a próxima.